Olá pais, olá professores. Estamos de volta no ano letivo. Hoje estamos aqui na Praça Gomes de Sousa fazendo vistoria dos transportes escolares. São 25 ônibus e 26 micro-ônibus e vans. Estamos aqui para proceder essa vistoria para dar mais segurança e qualidade nesse transporte para os nossos alunos. Queridos alunos, sintam-se seguros. O prefeito Benedito Coroba não mede esforços cada vez mais em dar qualidade para vocês, para nossa educação, para nossa escola. É assim que se trabalha.